Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2017 para PC no modo rumo ao estrelato, não é? Quarta temporada. No episódio passado aconteceu uma coisa incrível, não é? Que nós atacámos, atacámos, mandámos bolas ao posto, falhámos golos à frente da baliza. No fim do jogo bloqueámos ali o adversário, encostámos o adversário às cordas com cantos, com livres, com faltas e não surgiu o golo. Eles atacaram uma vez, fizeram um remato da baliza e marcaram o golo e nós perdemos o jogo por um zero. Não quero que isso aconteça hoje. Hoje, que temos aqui também um jogo fora contra o Rio Ave, vamos lá embora e vamos... Hoje é para ganhar pessoal, hoje é para ganhar, se não eu vou ficar chateado. Hoje é para ganhar, se não eu vou ficar chateado. E vocês, comecem já aí a dar os likezinhos aí de apoio, para ver se eu ganho neste jogo, ok pessoal? Ora lá aí, em força, apoia aí em força, vamos lá aqui apoiar o Tijimi e o Bolenses e siga. Hoje tem que ser vitória. Libertas. As bolas têm que entrar, calhar a saber se as equipas estão libertas ou se estão presas. As bolas têm que entrar, não podem ir ao posto como foram no jogo passado. Tem que ir lá para dentro. É ou não é pessoal? É assim senhor, tem que ser. Vá, bora. Bora, 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 bora. Ah, bom, ah, bom. Já começo a dar pau no Tijimi. Mas este árbitro, e estou a ver que este árbitro é tramado, este árbitro não perdoa. A única falta também faz parte do futebol, e há momentos como este em que o jogador não tem outra alternativa. Sabe exatamente o que vai fazer. Pois. Graças. Bora, 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 bora. Pedro, está em grande forma. Vai ser um dos nomes a vir à baila durante o próximo período de transferências. Ah, eu queria centrar. Já tinha carregado para centrar. bons momentos de forma. Seja para servirem de solução, ou até para evitar problemas, eles são fundamentais nos confrontos diretos. Carlos Martins com a bola. Oh, Carlos Martins, passa a bola, amigo. Ai, passa a bola, meu. Passa a bola, tu deixa-te disso, meu. Pedro Moreira. Bora, ajuda, ajuda, ajuda aqui, meu. Ah, fogo, meu. Bem, guardião, bem, bem, bem. Chuta isso. Eu não percebi para que é que foi este passo. Não percebi. Se foi para mim, foi um passo muito mau. De novo, a bola para o miolo. Vão tentar construir mais atrás. Parece um pacto de não agressão. Ninguém se chega às áreas. Ah, tantos, meu. Aproveita o flanco. Bora. Mete a bola. Caraças, pá. Tira, 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 tira. Não larga aquela bola. Bem, bem jogado. Foi o corte. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Pedro, avança sozinho. Bola para o flanco. A bola encontra. Camará. Recebe na zona proibida. Caraças, dá-lhe, dá-lhe. Ah, fogo, meu. Caraças, pá. É, canto. Ai, o jogo ainda cortaram a bola para canto. Passe curto. Fogo de Ribeiro. Cruza. Tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, meu. Caraças, pá. Não me deixam centrar, meu. Grande lance individual. Muita técnica. Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Bola em profundidade na ala. Ah, caraças. Estava a ver que este gajinho aqui também marcavam já, meu. Estava a ver, estava. Estava um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o arremate já não foi perfeito. E a bola vai para diante. Pedro. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Ah, como é que tu? Não consegue fazer o passo a rasgar. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar, falta a qualidade. Ah, calma-me. Vem, 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 vem. Dá-lhe mais o amarelo. Vem, este arvito não perdoa. Claro, amarelo. Ah, o que é isso? Isso foi muito denunciado, meu. Como é que é deles? Como é que é deles, Sr. Fiscal de Linha? Ah, fã. Não vou ter se mexido, meu. Vem. Carlos Martins. Excelente sequência. Ah, tu não vais à bola, meu. Está-se a complicar este jogo. Está-se a complicar. Já podíamos estar a ganhar. Ambas as equipas ainda não conseguiram chegar ao golo. Tem mais 45 minutos para tentar. E vamos ter mais 45 minutos da futebol. Pois vamos. Espero muito mais dinamismo nos próximos 45 minutos. Acredito que basta um bom... Ah, tiro-me a faca e o queijo da boca, meu. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Carlos Martins. Joga para a frente. Caraças. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem, 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 vem. Ia passar a bola, meu. Agora é que vais passar a bola. Passada muito para a frente. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Pode acontecer o golo. Ah, fã, pá. Caraças não passa logo a bola, meu. Passa de qualquer maneira. Coloca junto ao lateral. Fã, meu. Que falhança, pá. A falhar em passos assim é complicado, meu. Não entra. Partiu todo. Fiz-me uma cueca para aí, acho eu. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da baliza. Não foi cueca que foi uma coisa parecida. Ache. E tentou mais uma vez. É um dilema para o adversário. Por um lado temem que ele marca o golo. Por outro, mais homens na marcação também resultaria em mais espaço para os outros jogadores. Fulano Ribeiro. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Carlos Martins. O resultado está totalmente aberto. Vai, 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 vai. É pá, não, meu. Como é que tu falhas um passo desses, meu? Bora, 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 bora. Carlos Martins passa a bola para a faixa. Passa a bola, meu. Estes caras não passam, pá. Tenta colocar nas costas dos médios. Fulano. O guarda-redes dá um chutão na bola. Sai para o flanco. Isola o colega com este passe. Bom corte a afastar o perigo. Acho que foi bem mal viar a bola dali, meu. Vendo o maluco. Ainda não vai ser este jogo, pessoal. Eu acho que ainda não vai ser este jogo. Vamos ganhar. Como isto está, ainda temos tempo, mas já estamos a ficar cansados. Passa a bola, meu. Passa a bola, meu. Falta, sim, senhor. Mais um amarelo. Este árbitro não perdoa. Não vai esquecer surpresas. Bora. Não resulta nada dali, pá. Leon. Filipe. Pedro Moreira. Ai, vamos lá, meu. Vamos lá, meu. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Manda um chutão lá para a frente. Corta para longe. Pedro. Vai, 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 vai. Excelente entrada de carrinho. Ele vai sozinho. Joga a rasteira para as costas das presas. Não, não. Olhe ao tiro. Corte, segure para longe. Estamos a entrar num período de jogo mais tarde. Futebol mais pensado. Com menos risco. Ai, a que passa é esse, meu? Não. Não. Ah, então, ficam parados, por quê? Não dá, pessoal. Não dá, não dá, meu. Não dá. A bola não quer entrar. Claro que é livre. Foi um bom arranque em drible. E a partir do momento em que a defesa percebeu que ele estava perdido, teve que fazer falta. E ainda vamos ter tempo para... Aí, tem que ser gol, meu. Isto tem que ser gol, meu. É pá, já saiu mal outra vez. GOLO! Toma lá, meu! Toma lá! Fogo, mais que merecido este gol. Mais que merecido, meu! Fogo, estava difícil, meu! Porra! Caralças, meu! Até que, enfim, alguém disse sim! É um cruzamento meu! Porra! Estava difícil, meu! Devemos vir aqui outra vez! Toma lá para dentro! Toma lá! Isto agora não nos pode fugir estes três pontos, já! Oh! Fiz! Foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa que manteve a concentração durante... Fogo, pessoal! Vitória bem suadinha! Bem suadinha! ...fessivo muito alto e organizado na perfeição. A bola nunca rondou a sua baliza por muito tempo. As recuperações foram sempre feitas em zonas muito altas, muito subidas do terreno... Nice! Assim já fiquei mais contente! Ok, temos aqui o quê? Temos aqui um empate a dois entre o Chaves e o Passos Ferreira. O Nacional ganhou 2-0 ao Marítimo. O Estoril Praia perdeu um zero com o Benfica. Nós ganhámos um zero ao Rio Ave. O Sporting e o Tondela também empataram a dois. O Porto ganhou um zero ao Arouca. O Braga perdeu 4-0 com o Moreirense! Resultado de surpresa, não é? O Setúbal ganhou um zero ao Feirense e o Guimarães ganhou 2-0 ao Boa Vista. Mantivemos a nossa classificação, o nosso décimo lugar. Está igual. Lá em cima, os 4 primeiros mantiveram também a mesma posição. E cá embaixo, os 4 últimos também mantiveram a mesma posição. Por isso... Ok! Está fixe! Está fixe! Vamos embora! Vamos embora! Já temos ali 3 assistências e 1 golo, não é? Não é? E venha ao próximo! Ah! O próximo são jogos de seleção amigáveis! Ok! Vamos saltar, pessoal! Vamos saltar! Vamos saltar estes jogos! Ok! Saltar o jogo! Olha! Ganhámos o zero à Itália! Nice! Já tínhamos ali 2 golos marcados, não é? E uma assistência! E agora? Alemanha! Ok! Siga! Vamos avançar também! 0-0! Ok! E quem vem lá? Quem vem lá? Ui! Ui! Temos o primeiro dos 3 grandes, é o Porto! Ainda não jogámos com nenhum dos 3 grandes desde que começámos esta temporada. Pelo menos acho eu, a não ser que tenhamos jogado nas duas primeiras jornadas que nós não jogámos, mas acho que não. Já subimos ali de nível de confiança do treinador para 88 e já subimos a nossa condição física. E pronto! É isto, não é? É isto! Vamos depois... Agora vamos no próximo jogo, vamos receber o Futebol Clube do Porto. Pessoal, se gostaram desta vitória de última hora, like, sininho e apoio, ok? Comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenhas feito e vemos-nos amanhã. Vamos jogar contra o Porto. Jogo grande. Jogo grande. Vamos ver como é que corre, vamos ver como é que a gente se safa aqui no nosso primeiro jogo contra um grande. Ok, pessoal? Até amanhã então. Conto com o vosso apoio. Fiquem bem e fui! Fui! Fui!